Sara Azevedo é filiada ao PSOL há 15 anos. Ela foi candidata a deputada federal em 2014, a vice-governadora em 2018 e a vereadora de Belo Horizonte em 2020, onde está como suplente. Sara vai se candidatar a uma vaga no Senado pela primeira vez. Para disputar contra um governo, um governo que foi responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas na pandemia, um governo que tem sido de retirada de direitos dos trabalhadores. Então, portanto, a nossa tarefa hoje, mais do que nunca, enquanto cidadãs, cidadãs que queremos transformar a nossa realidade, é disputar esse espaço. E o Senado é uma cadeira que sempre foi um lugar de gente rica, brancos, héteros, que sempre tiveram no poder. Então, essa localização para nós é fundamental para justamente colocar o contrário. Uma mulher lésbica que está querendo discutir política para além somente dos espaços que nos são colocados. A pré-candidata tem 36 anos e nasceu em Belém, no estado do Pará. Ela é formada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará e se mudou para Belo Horizonte em 2010 para trabalhar na rede estadual de educação. A educação pede socorro no estado. Uma educação que é o espaço onde as pessoas têm para ter o mínimo de condições de vida, ela está sendo deixada de lado hoje pelo estado, no governo do estado de Minas Gerais. Então, aqui nós somos representantes da educação, representantes daquelas que estão aí lutando para uma valorização, para um respeito, mas também para uma educação que seja de qualidade, socialmente referenciada e que seja esse espaço para que todas e todos tenham garantia de direitos. Na noite dessa quinta-feira, ela se reuniu com integrantes da comunidade LGBTQIA+, de Juiz de Fora, na sede do Sindhute. Nós estamos lutando por sobreviver numa sociedade que quer marginalizar as LGBTs. Nós queremos ouvir o que é a comunidade LGBT, os militantes, as pessoas que lutam na causa hoje têm pensado sobre a política e proposto para a política. Sara concedeu entrevistas pela manhã e no início da tarde almoçou com Lorene Figueiredo, pré-candidata ao governo de Minas também pelo PSOL. O PSOL entende que o meu nome é um nome que representa o conjunto de lutas que nós abraçamos nas ruas, que historicamente fomos construindo e que agora se colocam como prioridade. Esse compromisso ético-político de fazer política em Minas Gerais para o povo de Minas Gerais, não para mineradoras, não para os empresários, não como uma ação entre amigos, privatizando o Estado, valorizando as pautas sociais, os direitos sociais e o serviço público. Lorene tem 56 anos e foi candidata a deputada federal em 2018 e disputou a cadeira para a Prefeitura de Juiz de Fora em 2020. Ela destaca as pautas que merecem uma maior atenção no Estado. Em primeiro lugar, a gente está a serviço da luta contra a ditadura, contra o autoritarismo, contra o fascismo. Quase 700 mil pessoas mortas por Covid, retirada de direitos, uma atitude machista, misógina, LGBTfóbica, contra a população pobre e periférica. Então, em primeiro lugar, é isso, a luta pela redemocratização do país, pela redemocratização de Minas Gerais, porque Zema é parte desse projeto, é um aliado de primeira hora de Bolsonaro. Em segundo lugar, uma defesa do meio ambiente que não está dissociada da defesa dos direitos das populações originárias, dos quilombolas, e do respeito a que a economia possa funcionar para o povo trabalhador, para aqueles que constroem a riqueza de Minas Gerais, e não em benefício das mineradoras, como a gente tem visto, inclusive, diante dos trágicos crimes de Mariana e Brumadinho. E, por fim, a recomposição dos serviços públicos, porque a gente entende que o direito do trabalhador do serviço público é o outro lado da moeda da garantia do direito social, a educação, a saúde, a moradia, enfim. Se a gente quer uma população reconhecida, respeitada, na sua dignidade humana, a gente tem que garantir esses dois elementos, a oferta de serviços públicos de qualidade e a condição do servidor público de ofertar esse serviço também com dignidade.